Agora é a hora que todo mundo tá reunido aqui pra ter a nossa sorte. Quem tirar o vidrinho do elemento aqui vai ser o elemento que a gente vai usar pro resto da série. Por exemplo, se o caso do Kaique clicar aqui e pegar o elemento de fogo, ele só vai poder ter lendária de fogo. Entendeu? Então vai lá, Kaique. Começa você, já que já tá falando você começa. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Tá de perto, né, Portuque? Então vai vir pro seu negócio. Ok, próximo, próximo, próximo. Voador, voador. Eita! Elétrico. Elétrico. Vai, deixa eu, Edu. Eu, eu quero ir. Vai? Que? Que? Psíquico? Ah, mano, que... Ah, não, 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 não. Parou, parou. Terra. Nossa, eu peguei o pior. Qual que é? Vai, Jone. Os caras ficam apertando o... Normal. Pegou o normal. Nossa! Normal. Só o resto de vocês caem, vai. Dragão. Ah, mano, tá com água, né? Pior pra mim. Água. Dilo! Ah, vai cagar. Chora, maluco! Peguei, psíquico! Ah, eu queria falar pra vocês agora que o spawn rate de lendário tá aumentado, então vai daqui a pouco começar a spawnar lendário por aí. Aqui do lado tem dois treinador que são fortes pra caramba, mas cada um vai dar um apricorne. E aí vocês vão ter que se virar pra fazer a plantação de vocês, ó. Nas pontinhas aqui, ó. A apricorne amarela e a apricorne preta pra fazer a Ultra Ball. Eu só digo boa sorte pra vocês enfrentarem ele, porque foi eu que fiz. Valeu, valeu, Dudu. Valeu, valeu. E assim que nós começamos o nosso vídeo, berrando desse jeito. Mas enfim, como vocês viram, nós conseguimos o elemento, o elemento dragão. Então isso quer dizer que o iPod pode ter um grandioso raicuazão, bom. Então é basicamente, é mais ou menos isso aí, né. Enfim. É, o que que eu ia dizer pra vocês? Oi, Zaninha! O que que eu falo? É a Sky e seja bem-vinda a mais um vídeo meu. Enfim. Já deixaram o like aí, mano. Já deixaram o like, beleza, mano. Porque agora é o seguinte Eu não sei mais o que eu faço Porque lá os treinadores estão muito hard E eu não sei Não, eu tenho o Flygon agora Eu tenho o meu Flygon que ele é bão Ele é bão, bão Então a gente vai testar ele aqui Nesse exato momento O poder de um Flygon Enfim, deixa eu testar o meu Flygon Por quê? Eu quero ver o dano que ele dá aqui Tem o Super Sonic, tem o Groudon Já tá aqui Pesado aqui, mano Já tá aqui pesado aqui, mano Eu acho que o Blastorio não vai me dar tanto dano Na realidade O meu Pokémon não veio com um golpe bão Se parar pra analisar assim Agora que eu tô parando pra analisar aqui os fatos Mas é verdade, é verídico Ele não veio com um golpe, tipo Forte Do Flygon em si Então Azedou pro nosso lado Basicamente isso Mas deu pra ver que eu consigo peitar Mas ainda não é Porque, tipo, o meu time Ele tá muito desorganizado Ele está muito complicado Não tá bom Tá horrível E eu não sei o que fazer Pra melhorar isso Por quê? Porque eu tenho um Pokémon Nível 48, 50 Tá tudo Pokémon estranho O que é isso aqui? Ah, tá Enfim O que eu quero fazer? Eu queria achar um ponto específico Pra nós estar roubando Eu queria achar Eu queria saber o que fazer Porque eu tô mais perdido Que cego No meio de 10 mil tiroteios Eu realmente não sei O que fazer? Um bom Legendary Mano, se alguém brinco com esse bicho Nem Eu não brinco com esse bicho Nem ferrando Nem ferrando Enfim Eu não sei muito bem O que procurar aqui Só um pouco complicado Essa situação Mas eu vou conseguir Dar um jeito De analisar os fatos E ver o que Que nós consegue fazer Porém O Pokémon que eu quero capturar Eu ia ter que ter A escama de um Dragão Como que eu vou ter Uma escama de um Dragão? Eu não sei como é Eu vou ter mais escama de um Dragão Porque é muito bem difícil Ter mais escama de um Dragão Mas a gente tem que tentar Não é mesmo? Vai que nós achamos Um Boss aí Esse Boss Oh, papai Não sei, né? Vou ter que fazer Os testes dos testes Dos testes da sorte Entendeu? É o teste da sorte Que ela vai ter que ter E eu tô bem perdido Eu realmente não sei Por onde começar, galera Primeira vez Que eu fiquei meio que Fechado O que fazer Basicamente isso que aconteceu É... Tá meio difícil, mano Eu tô pensando Em fazer um Gareth Tô quase Quase fazendo um Gareth Até sei, cara Quase fazendo um Gareth Porque ele é um Pokémon Bão pra se iniciar também O nosso Grow Wild Tinha que evoluir Mas aí tá level 17 Vai ser hard demais Pra nós conseguir agora Pra ele Eu não... Eu não sei o que eu faço, mano Não sei o que eu faço Tá difícil Eu tô quase pensando Eu tô quase pensando Desmatar isso aqui Inteiro Pra nós poder Pegar maçã Já que aproveitar Que nós tem ouros E tem como pegar ouros Lá E aí sim Nós pegar ouros É Pegar fazer maçã dourada Nega Pra quem não entendeu A referência Mas enfim Mas enfim É basicamente Isso que eu quero fazer Só que Tá meio difícil, mano Tá meio difícil Todos os meus Pokémon Tão complicado Eu tenho que upar, mano E eu tô sem paciência Pra upar, velho Hoje Hoje em si Eu não tô com paciência Pra estar upando Então vamos ficar Analisando esse território Pra ver o que Que nós consegue achar Se acha alguma coisa Interessante pra nós Mas não sei se eu vou conseguir, mano Tem só um Pokémon que leve 20 e poucos Leve 30 e poucos Leve 40 Eu queria um Pokémon mió Eu queria um Pokémon mió, gente Eu não sei, mano Eu queria um Pokémon Planta Um Pokémon planta zicosso, meu par O problema é que não Entendeu? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque um Pokémon planta zicosso Porque o que eu tenho aqui Eu tenho o Sizer Que é planta Ele é planta Sizer ou é bug? Deixa eu ver aqui Não O meu Growfire é planta E o Sizer Ele é bug Ele é bug Que eu não lembro O que significa bug Mas é grama e planta Eu não sei Eu não sei o que eu tô falando Desculpa Eu tô com sono Eu não sei Eu não sei o que eu tô falando Desculpa Eu não sei o que eu tô falando Meu amigo Eu não tô bem Eu só tô feliz Que nós podemos utilizar Pokémon lendário Dragon Eu tô feliz Que não foi Tipo Não é o Não é o pior Pegar Pokémon normal Imagina pra pegar um Red Giga Mano Tem que ter tipo Muita sorte Da sorte Da sorte Da sorte Entendeu? Mas é basicamente isso Mas não tem muita sorte Assim É Hum Agora eu não sei o que eu faço Socorro Brasil Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Tá difícil Tá difícil Eu não acho O Pokémon Que eu quero Nossa Se eu tivesse um Pokémon Elétrico Ia ser louco Ia ser louco Pokémon elétrico Não Ia arrebentar tudo Com Pokémon elétrico Ia ser louco Na moral Mas é difícil Deixar um Pokémon elétrico Não acha Não acha Ai Tá complicado De ter os Pokémon Aqui Nesse lugar Tá difícil Tá difícil Tá beleza Eu não fiz nada Esse episódio Não tô conseguindo fazer nada Eu não tô conseguindo Não tô conseguindo Progredir Eu tenho que Agir logo Porque Tá difícil Tá difícil Preciso fazer uma conexão Nisso aqui Eu preciso começar A colocar objetivos O que fazer Primeiro Já sei o que eu vou começar a fazer Upar o nosso Pokémon Isso é o que eu devia estar fazendo Isso é o que eu vou fazer Vocês vão ver Que o próximo episódio Vai estar muito mais evoluído Vamos estar muito mais forte Vamos dar uma andada radical Em tudo nesse trem aqui Mano Ou eu não me chamo Sky Esse trem aqui Que eu tenho que mostrar O meu poder Nisso aqui Tô começando a ficar nervoso Deixa eu ver Deixa eu ver mais uma coisa Mano Os caras tem tiranitar já Mano Deixa eu ver uma coisa Aqui Será que eu peito algum Aqui mano Peito pra um Pokémon É level É level muito baixo Mano Meu Flyer é o único Pokémon Tecnicamente level alto Aqui Só que mano Isso aqui não vai Só tem ataque normal Nem dá dano Nesse Pokémon Deu dano O Pain Não sei Opa É um Finalmente um Golpe bom Não bom Mas é um golpe Pelo menos Aqui ó Tem esse aqui O nosso Em mola Eu acho que Nesse aqui Não consegue peitar Eu acho que Esse aqui Não consegue upar Acho que Nesse aqui Não consegue upar Uns levels Da hora Porque aqui Eu acho que Eu consigo peitar Um tanto Os Pokémon Não consigo peitar Exatamente nada Basicamente isso Não tô conseguindo Peitar os Pokémon Tipo Não vai E eu realmente Não sei o que faço Eu tô tipo Perdido Em o que fazer Todo mundo duelando Todo mundo no duelo Aqui E eu não sei muito bem O que fazer Tá difícil Deixa eu entrar Render aqui Da batalha Porque eu não sei O que fazer Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Pokémon tá Do que tem Pokémon Pra tudo que é lado Aqui Eu não sei O que eu faço Eu preciso achar Um outro Pokémon Essencial Pra ele estar Capturando E estar Tipo Completando Nossa equipe Eu vou em busca Do Pokémon Que tá faltando Paróima Eu vou ter que analisar Todos os Pokémon Que tá aqui Nosso redor Pra ver O que que tá faltando Pra nosso time Pra eu conseguir Dar uma engajada Conseguir Upar o meu Pokémon Basicamente isso Que eu preciso Um Pokémon Que vai fazer Upar os meus outros Pokémon Só que qual Onde eu vou achar Esse Pokémon Eu não sei Aí que tá Eu não sei Aonde que eu vou achar Esse Pokémon Porque eu olho aqui E não vejo Aquele Pokémon Essencial Entende Eu não consigo Enxergar Isso Tá difícil Tá difícil Aqui eu só vejo O Pokémon Entendeu Não dá certo Mas eu preciso Pensar logo É porque Os episódios Estão passando Eu tô ficando Pra trás Não tô conseguindo Evoluir E vocês estão Percebendo isso Agora que eu tô pegando Um negócio de dragão Eu preciso De mais e mais ainda Mas se você gostou Do vídeo galera Do Fundo Imagração Eu agradeço Você deixou Aquele like boladão Ficou esse casinho Vai nessa Falou E falou E Fui Fui